Só para afastar esta tristeza Para iluminar meu coração Falta-me bem mais, tenho a certeza Do que este piano e uma canção Falta-me soltar na noite acesa O nome que no peito me sufoca E queima a minha boca Falta-me soltá-lo aos quatro ventos Para depois segui-lo para onde for Ou então dizer assim baixinho Embalando com carinho O teu nome Meu amor Porque toda a poesia Corre-me pelo peito como um rio Levante aos meus olhos a alegria Deixa no meu corpo a ti Porque todo ela é melodia Porque todo ela é perfeição É na luz de escuridão Falta-me dizê-lo lentamente Falta-me surtrá-lo devagar Ou então bebê-lo como um vinho Que dá força para o caminho Para quando a força faltar Falta-me soltá-lo aos quatro ventos Para depois segui-lo por onde for Ou então dizê-lo assim baixinho Eu vou lá no contigo O teu nome Meu amor Porque todo ela é melodia Porque todo ela é perfeição É na luz de escuridão É na luz de escuridão Falta-me soltá-lo aos quatro ventos Para depois segui-lo por onde for Ou então dizê-lo assim baixinho É na luz de escuridão O teu nome Meu amor É na luz de escuridão É na luz de escuridão É na luz de escuridão